Oi, meninas! Olhou aqui de novo, passando pra mostrar aqui pra vocês a caixinha PX3, essa caixinha aqui transparente. Muitas das meninas já conhecem, né, essa embalagem, com a parceria com a Set Place. E pra aquelas que não conhecem, querem conhecer o material, na descrição do meu vídeo aqui embaixo, eu vou deixar o link do site, tá? E ela é bem prática, ó, ela tem um fechinho aqui, que você não precisa tá colando adesivo nenhum pra tá fechando a caixinha, né? Essa caixinha aqui, ela é um tamanho 12x12, altura 6, tá? Lá também no site tem as caixinhas um pouquinho maior, tem outras caixinhas de outros modelos também, né? Mas essa daqui é a minha caixinha favorita, ó a transparência disso, né, gente? Olha que maravilha! E passando também pra falar pra vocês que o preço dessas caixinhas no site está maravilhoso, o preço está maravilhoso, tá? Então, meninas, corram lá pra conhecer as caixinhas, já garanta a sua aí, né, pra sua embalagem, vai tá entregando pras clientes. Aí aqui vocês podem tá amarrando fita, colando um adesivinho aqui, né, pra tá entregando pras suas clientes, ó. E aí, vai chegar pras suas clientes o sapatinho intacto, sem amassar, perfeitas condições, tá certo? É, Asset Place, muito obrigado pela parceria, pela confiança, já são anos aí de parceria, né? Muito obrigado, sempre tá me enviando as minhas caixinhas, sempre correndo atrás de melhorar o preço pra vocês, minhas meninas. E é isso aí, corram lá pra vocês conhecerem a caixinha PX3. Pra você que não conhece, pra você que já conhece, corra lá pra aproveitar o maravilhoso preço dessas caixinhas. Maravilhoso, maravilhosa? Não sei. O preço maravilhoso. Beijo, beijo! Beijo. 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 Beijo.